Te espero em minha janela Fantarolando valsinhas Hoje lavei toda a roupa No meu varal tem calcinhas O céu coalhado de estrelas Tem cinco ou seis que são minhas Queria te ver agora e te espremer As espinhas sonhando Espero domingo Um piquenique no urto Irmãzinha vai junto Vê se te finge de morto Levamos pão com presunto Me pega as quinze pras oito Tomamos a cantareira Vou de cabelo solto Trocadinho pra mãe Ela compra biju Esprela e passear bem longe Aqui tá bom pra chuchu Em meio a tantos bichinhos Cote, apaca, tatu Brincamos de esconde-esconde E você diz I love you I love you Que tarde tão agradável Passou e a gente nem viu Me distraí nos teus braços Os beijos pra lá de mim Palavras na minha orelha Para com isso, piscinho Você tem mãos tão espertas Meu irmãozinho Você viu Tomamos a cantareira Um piquenique no urto Oi, antes, espero o domingo Me pega as quinze pras oito Minha irmãzinha vai junto Vê se te finge de morto Levamos pão com presunto De cabelo solto